Ora então, boa tarde, ou bom dia. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Coisa. Isso. Não me interessa, porque nós não vamos a querer dizer que eles vão abrir isto. Portanto, vamos começar só. Olá. Tens que fazer assim. Olá. Que é para, tipo, nós me viemos limpar. Piqueta-se bem. Ele tem um problema. Ora então, ele e eu, ambos os dois, hoje, não é? É, hoje. Confirmo-se que ainda é hoje. É hoje. Estamos aqui então juntos para celebrar... Não, não é nada disso. Nós vamos... Estamos aqui hoje então para testar então o... O Caped. O Caped. Uma coisa é giro. O jogo é de 1930. O jogo é de 1930. E é, não é? Mais brilho que eu. Por um bocadinho. Por um bocadinho? Pois é. É só por um bocado. Tu nasceu em 34, não foi? Foi. Ele nasceu em 34. Pode parecer, mas ele nasceu em 34. Ele trata-se bem, ele usa muito daquele óleo de coco e o cara é para a pele e duque. Exatamente. É para ficar jovem e gostoso. É. E pronto, basicamente é isto. Nós, como temos andado muito em Dark Souls... E como disseram que isto era tipo o Dark Souls do Cartoon... Não vais dizer. Não vais dizer. Não vais dizer. Não vais dizer. Eu estou na tanga. Eu sei que não é. Eu estou a dizer isto que eu sei que ele ficou polido. É. Mas fala. Disseram que este jogo era engraçado e tal. Então um gajo tem que testar esta merda. E pronto. E vamos então aproveitar e espero que ambos de vocês gosteis. Ambos vocês. Ah pá, porque eu estou com ambos dois. Vês? Ambos dois ali, a chaleira, esta merda. Portanto, estamos num sítio mágico chamado Inkwell Island. Confirma. Ail. Somos irmãos. Hã? Cuphead e Mugman. Santinho, obrigado. Eu sou Mugman. Eu sou azul. Tu és o azul. Eu sou vermelho. Ok. Eu sou o gajo que anda a caçar borboletas. Olha. Eu sou meciado de Inkassino. Era coisa a dizer. Nós fomos ao casino. Podemos já fazer esta hora toda. É. Fomos ao casino e fudemos a guita toda. É. E eu era blackjack e tu era nos dados. Pois. Só tu dizer isso de causa da imagem. Os dados não me perdoou. E ficámos sem a guita toda. Os dados apanham o teu pulso. E estes dois já estão esqueletos porque tipo... Perderam literalmente o coiro ali. É, foi. Portanto ficaram sem pele e o caralho. Eles apostaram literalmente tudo. Tudo. Só ficaram com o esqueleto porque... Não é? E aquele ficou com o laço com o chapéu e com o bengalo. Não sei como. Não, aquele é o dealer. Ah, aquele é o dealer. É. De ganso ou de... Do jogo. Ah, e do jogo. Ok. Portanto é mais ou menos isso. E nós estamos aqui a apostar também a nossa fortuna, não é? É. O que é que aconteceu a seguir? Apareceu o diabo. É. O dodado tem cara de mafioso. Pois. Trabalha para ele. Trabalha para o diabo. Pois. O dealer parece que está a levar um carolo do gajo dodado. Já viste? Parece que a gente está a levar um carolo para ele se calar. E este aqui deve ser um malhote. Olha para os dentes. É a falta de dentes. Vai-te por lá, cá. Ele conhece. E tu querias me buscar mais um caralho. Nem estou morto. Eu estou com cara de surpreendido e tu... Parece que te enfiaram o teu comassouro. Não, a minha é que parece que te enfiaram o teu comassouro no meu cu. É que estás com cara de surpreendido. Exatamente. Porquê que a tua palha é direito mais pequenininha? A minha palha é maior, mas tem uma entortadela ali na ponta. Está assim para a direita. A minha é daquelas do... daquela marca branca, tipo... do leite de chocolate adesia. Ah! E a minha é da Mimosa ou caralho. Exatamente. Tu é da Agros. Ah, é Agros. Eu sou da Agros e tenho Dobra. Ele não tem Dobra. Pronto. Ok. Então o gajo diz e diz, anda lá. Este é para ti porque tu é que és o gajo dos dados. Eu era Blackjack. Ah, está bem. Portanto, tu é que vais foder esta merda toda. Ele vai te dar os dados. Ah, joga outra vez, não sei quê. Apostamos, não sei quê. Mas foste tu. Porque tu estavas com medo. Tu estavas com medo e fui eu que mandei os dados. E este é o diabo aqui de lá deste preto? É o diabo. É o diabo. Olha. Fodemos tudo. Dois uns. Saíram, foi isso? Fodeu, é. Fodeu. Foderam-se. Agora vão ficar a trabalhar para mim até serem velhinhos porque não conseguem pagar a dívida. O que ele está a dizer? E nós... Ah, não. Até pedimos os joelhos. Até parece que falamos de outra coisa. Mas não. Estamos a pedir por favor, não é? O que é que tu achas que ele está a dizer? Estás a... Se calhar há uma maneira... Nós ficamos cruzados, mas digo eu. Que é um boquete. Se calhar é. Olha. Este vai crescer. Olha. E agora? Vou buscar com tudo. Se vocês não... Não sei. Acaba esta merda. Não sei. Não sabe? Porque estás com medo. Tem um pouco de joelho. Não. Já está. De joelho já estamos. Não, deixa estar. Foda-se. Já reparaste? Os sapatos são quase maiores do que nós. É. Porquê que duas chaves nos sapatos? Melhor. Porquê que duas chaves nos têm mãos e pernas e corpo e olhos? Eu ia virar mais para os calções antes dos sapatos. Mas ok. Ok. Pronto, adiante. Olha, vamos a um chute no cu. Espera aí. Porquê que tu é que estás a fazer um chute no cu e eu também estou a sair ali como se fosse... Ah, já sei. Ele pôs-nos a jeito e de maneira a que um chute dele apanhasse os dois bujões. Exatamente. Não sei, acertou no meu cu e no teu. No meu primeiro porque eu estou à frente. Foi. Isto é fixe. Até vimos as estrelas e o caralho. Olha, conseguimos fugir. Uma merda ali que deve ter sido uma merda qualquer. É um contrato. Um contrato do diabo? É. Que quer dizer que agora não consigo fazer merdas fixe e cagar a fogo porque eu tenho que fazer um contrato de diabo? Não. Ah. Mas poderia ser? Podia. Ok. E basicamente é isto. Portanto, aí está a história do jogo. Para quem não se acreditar, foda-se. Para quem souber inglês, voltem atrás e leiam aquilo que está lá escrito. Está bem? Porque não vou estar agora aqui a traduzir. Agora aí está. Este deve ser o nosso avô. E agora entrou aqui o jogador número 2. Portanto, ele está a nos dizer que nos vai dar não sei o quê. Deu-nos uma cena qualquer. Aquilo devia ser pai e sake. Eu estou a dizer sake porque ando muito com merdas japonesas agora. É, é que está bom. Vamos fazer o tutorial. Vamos fazer o tutorial. Eu não sei. E basicamente é assim. E agora vamos fazer o tutorial que acho que é a parte mais difícil do jogo. Olha, para abaixar. Abaixa. Olha como é que ele se abaixa, meu. Olha. Põe-te direito. Põe-te direito. Põe-te direito. Yeah. Yeah. Olha lá, mas é. Saltámos. Super Homem. Olha, parece mesmo. Super Homem. Oh, foda-se. Super Homem. E olha, dá para cagar. E tu? Não é cagar, é cagaba. Olha. Manda. Dispara, dispara, dispara. Hã? Hã? Olha a categoria. Espera aí, salta. Parece o contra. Tipo, saltar a disparar e o caralho. É tipo, já. Top. Olha, tens que des... É, tu veis? Não sou eu. Cão do caraças. Olha lá, mas é. Yes. Aquilo é para fazer coisas. Para ressuscitar. Aprenda. Para ressuscitar tem que ser patada no gajo. Ah. Estou cá me amea. Um para o outro. Não, não. Quero. Um, dois, três. Não, caralho. Os três. Agora já ficaste sem ele. Agora é pronto. Pega. E está no aro. E para cima. Oh. Oh. Vamos morrer. Derrotar a boss. Vamos passar o jogo todo em dez minutos. Vamos. Vamos. Ai, nós conseguimos... Esperar que os dedos... Há palo de balhota? É. E caltamente. Ai, isto está brutal, meu. Parece aqueles livros de vada desenhada. Quando era pequenino. A única diferença é que não andavam os bonecos. Era eu que tinha que imaginar que eles andaram. E é. O que é isto? O que é aquilo? Uma moeda com... Ah, deve ser as nossas vidas, não é? Não. Nós podemos comprar... Poder. Ah, são moedas de ouro. Vamos. Podemos comprar poderes. Tem aqui uma loja. Olha que companheiro. Olha que ali o ladrão. Ah, puto. Vamos roubá-lo. É ladrão? Tudo mal? É ladrão. Ei, ora. Está mal da mente isto. Hum. Spread. Haha, Guigri. Spread é fixe. Parece tipo... Outros parados para várias direcções. Só que não tem muito alcance. Tá, tá. Não tem mais moedas, não é? Vambora. Pô, não tem mais nada. Pois. Queijo é mafioso. Ah, não é? Foda-se. E era pirata. Uma pala no olho. Uma pala no olho. Será que há tipo... Código para essa merda? Tipo, se for pala no olho esquerdo é pirata. Se for no olho direito, estás rabeta. Alguma maneira assim. Pronto, agora fechou. Mas será que há? Não, não. Acabem a ver. Aqui, ó. Não. Estamos super, ainda temos charmes. Só temos o shot A e o shot B. E é um bom coragem. Vamos foder aquele gajo. Não! Não! O que é isso? É... É... É a primeira missão. Como é que sabes? É óbvio, não é? Primeiro boss. Ó, para mudar de arma é não ali um. Ah, sabes. Dá a minha vida. Aí mais. Ah, elf points, não é? Ah, elf points, não é? É. Muito bem, olha. Já morri. Muito bem. Ah, profissional que eu sou, caralho. Ó, já está ó. Tá, tá. Faz o... Faz o... Não dá. O que é esta merda, meu? Do que estamos a botar agora é uma cenoura? Uma cebola? Uma cenoura. Cadê-me outra vez? Resta foda e agora? Tu consegues. Morrer? Basado. Este jogo é assim. É. Ai vale patadas de força. Ai vale patadas de força. Tá bem. Olha, nós tínhamos o special. O que é que não usámos? Ok. O que foi? Sobrevive-me. Sobrevive-me. Portuguesa, onde estás tu? Portuguesa, onde estás tu mesmo? Sobrevive-me. Não, revive-me, caralho. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Cuidado agora. Cuidado. Apenhas a jeito. Ah, dá para carregar fixos? Dá, dá para carregar fixos. Foda-se. Eu vou aqui a foder o dedo. A carregar, a carregar. É a final dá para carregar fixos. O que é que acontece a pegarmos as outras vermelhas? Nada. Tens de fazer parry nelas. E até as escuras. Só vais fazer parry. Sabes, não é? É saltar. E agora? Tens de fazer parry nelas. Tens de fazer parry nelas. É tipo salto para caralho. E agora? Tá mesmo a? Olha! Hahahaha! Chope! Toica especial. Foda-se. Vou morrer! Foda-se. Ai, caralho! Preocupo, deixe-me e estás comendo. O que é que se passa com essa cenoura? Fumou qualquer merda? Estamos quase. Mesmo? Mas acho que joguei essa bozinha. Tem mais bozinhas que outra coisa. Estão lixados? Anda, cão! Anda! Não tem gosto? Não tem gosto de lascar rotas? Tem gosto de los coneros? É assim que eles dizem com olhos, não é? Com erros? Com nefaras! Corrones! Oi, calma. Quase a morrer. É! 1 minuto e 45! Hã? Tirá-nos as outras tentativas? Cala-te! Skill level, duas estrelas, não há mais? Há menos! Há menos! Há menos! Morremos 20 vezes mesmo! É um HP bónus! É! Tínhamos de ter chegado ao fim com o HP todo! O que é que ele quer dizer? Ah, ok! Desbloquemos o caminho! E agora? Ah, nós andamos a apanhar almas! É! Basicamente nós somos ruibos então! Estamos cansados de almas! Ok! Fiz! E temos aqui o ladrão também! Estamos ao ladrão? Estamos ao ladrão! Eu não gosto de ladrões! Não sei o que é que ele está a dizer, mas também estou a ler! Não sei o que é... Nada, cara! Nós andamos a barco! Titanic! Será que foi por causa destes reais que o Titanic afundou? Se calhar! Quando é que foi a ser o Titanic? Foi em 1230? Acho que sim! Sapos! Caltamento! Vamo lá! Ah, foda-se! Como é que mexer agora vamos morrer rápido depois? O que é que é da merda? Ok! 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 E porque é que o pessoal está todo no fundo a divertir-nos a levar no fuzinho e não faz nada? Está a curtir! Vá lentamente! A dar-se a pisar as ovas, não é? Obrigado! MEXICO! TACO! TACITO! CORRORES! Não sei porque é que estou a levar esperando! Ah, olha, este vai sempre para aqui! Já! Vai ser! Ihhh! Ah, pois! Hahaha! E levei com... Levaste com o quê? Com um... E não acabei! Olha! Aquele estava a relupiar! É! Estamos fodidos! Olha lá! Mas é! Foda-se! A sério? Só tinha um HP? É! Claro! Quando revivir para o fim que a espada! Então eu te revivi! Ei! Já foste! Ele abriu a boca! Olha! O que é? Um para dentro da boca do outro! Ei! Não! Que é isto! Olha! Estou a cagar moedas! Já foste! Como é que sabias? Estas colocando na boca! O cor-de-rosa! Ah, ok! Depois também! E agora? Olha o furto! Amor! Para baixo! Boa! Estás a conseguir que eu peguei um movimento! Boa! Moedas! Cheeeeei! Jesus! Sim! Sim! O que é que vais poder assistir? Boa! Estás a poder ir! Estás não estás? Estás a poder! Esta é a parte de um joguinho com gajo está a espera que nos foda uma vida e não acontece nada! E depois vem uma moeda! Não, isto por acaso é algo que está fixe! Está assim sim agora! Ei! Eeeeee! Brecau! Foi por causa do mesmo comando! Certeza! Então é quase! Jesus! Que profissional é este, meu menino? Despera-te agora dos tombros. Oh profissional, recupero! A sério! A única vez que eu morro, tu não és capaz de me reviver! Camaradagem da pizza! Ao bocado morri e tu não me reviveste também! Acho que ficaste mal das duas vezes. Primeiro eles mandam umas abelhinhas. Porquê que as abelhas vêm a arder? Melhor, porquê que ele guarda senas arder dentro dele? Não sei, mas a música está fixe, portanto. Um snake. Um snake. Então, aparece a cobra. E isto está sempre a ser em feeling e a ver se nos come. Lembrei-me. A Metal Gear. Ah lol. Ei, filha da mãe. Hadouken, não trouxe o snake. A palavra de mandar o Hadouken. Filha da mãe. Mandar o Hadouken ao caralho. Já fui, já fui! Aaaaaaah! Não pode, caralho! Não pode! Forra! Este jogo é muito fácil. Ah hahahahoo. Só mais buraco! Caralho! sentele mesmo! Fåda-se! Olha, para o jogo. Este jogo é por acaso que está fixe. Mas... Foda-se, dá para soar. Dois minutos ali, já estávamos aqui quase a meia hora. Dois minutos. Isto é lixado, meu. Ai, não é o Dark Souls, mas... Não, porque nós no Dark Souls em meia hora não conseguimos ter matado os dois vossos. Esquece. Matado ou morto? Adiante, conseguimos mais uma alma. Ou duas, neste caso, ficaram dois chaves. E acho que, de momento, há uns cá por aí. Está para gravar? As escrobas, assim. Ok. Olha ali um peixinho a pescar. É, eventualmente, com certeza que vamos estar a ir lá a falar com ela. Ela com um laço. E porquê que não pode ser um rapaz com um laço ali? Você acha que eles podem dar um tempo de pescoço para pôr aquele laço, então tem que ir para a testa? Mas ficam contentes. Eiii, esteja um mochulho. É, desculpa. E este episódio vai ficar por aqui. Não sei quanto a vocês, não sei quanto a eles. Mas eu estou a adorar o jogo. O jogo está fixe. Fico com isso para eles. Pois. Foi ele mesmo. Por acaso, é mesmo. É old school, mas... Com a cena de fodeuos de nervos, um gajo tipo new school já. Só nos primeiros dois bolos, já nos vimos. Foi isso. Tem mais alguma coisa a dizer ou é... Não. Não esperem mais de episódios, acho eu. É. Se gostarem, digam alguma coisa nos comentários. A ver. Mas iá, digam nos comentários o que acharam. Se gostarem da série para apoiar a série, carreguem aí no coiso, naquele símbolo. Portanto, já sabem. Depende de vocês se a série vai até ao fim ou não. Da minha parte é toda. Somos beijinhos no jogo, não dá, mas não dá para parar por isso. Até na vida real, quanto mais no jogo. Grande abraço e que é bem, pessoal. Tchau, Laura.